Boa sorte pro vice-campeão. Tem dó rapaz. Tá manjona. Você vai ter atacante chorando hoje. Arrasta pra cima papai. Vem ser feliz comigo mozão. Hoje eu cheguei. Hoje o pai tá aqui. Hoje eu vou ser campeão novamente. Um dia vai chegar a minha hora vai chegar. Fisquinho. Fala galera. É verdade. Deixa eu fazer a pergunta. Você sabe quantas champions teve no canal? Apenas três cara. Pergunta lá de uma e quanto que eles ganharam. Calma aí, calma aí. Ele tem duas em último e uma em primeiro. Oh louco. Doze em último? Calma. Hoje eu vou me consagrar. One, one, one. Zero, zero. Pergunta pra frente. Tá certo. Mas eu posso falar. Quem que me ouvir? Mas o Aladdin. O Aladdin. O Aladdin jogou os jogos a mais. E eu fui roubado. Foi roubado. Verdade que eu já dito. Eu não tava aqui. Mas o fato é um só. O Aladdin perdeu com o Marcão. É verdade cara. Galera, o PP não pôde estar hoje aqui cara. Porque ele está cumprindo uma missão, certo? Então eu trouxe nada mais nada menos que... É o mesmo time em cara. E é o mesmo time em cara. United. Duas. Eu vou ganhar a terceira hoje. Agora passou do gol. É, na verdade você vai ganhar a primeira. Não, não, não. Eu sou de Borussia cara. Borussia, Chelsea, City, United, Barça, Bayern, Liverpool, Ajax. Ó, o Flip Toys e o China, como eles são dentes de leite, eles vão se enfrentar. Um, one to one. One to one. Vamos pegar o vencedor do quarto confronto. Ou seja, aqui é de um a oito. A gente vai sortear de um a oito. Cada um sabe o seu número, hein? Vamos lá. Vocês querem conferir aqui? Vocês querem conferir? Vai. De um a oito. Vamos lá, hein. Sortear. Então o primeiro confronto é? Um. O que que é o? É o produtor. Moto 3 aí. Moto 3. Eu quero jogar em hoje, pô. Moto 3. Número 3. Quatro. Vem! 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 É vista, cara. É desse jeito que eu quero, cara. Já começo tirando campeão. Hum! É disso que eu gosto. Vamos lá. Agora. Aí complicou. O cinco. Quem é o cinco? Cinca. Cinca. Vai cair ele, cara. Vai cair ele. É eu e você, pai. Vai cair o dois, ó. Dois. É o terceiro jogo, cara. Eu quero seu quarto jogo. Eu quero seu quarto jogo, eu quero seu quarto jogo, que eu fiz aquelas coisas fáceis, Taveu um set. Grisman. Não treme. Se eu vou tremer, ali. Seis. 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 Não sou eu. Eita! É meu amigo. Ela de procurou. Sobre eu e Aladdin. Sobre eu e Aladdin, cara. Vamos sortir a minha aqui, ó. Aqui é o... Três. Três e oito. Três pra confirmar. Não, mas eu não gosto nem de parpalho, não. Eu três, cara. Ah, Aladdin. Aladdin, cê se segura, hein, cara. Cê se segura, hein, Aladdin. Vamos começar, então, pelo campeão, né? Pelo amor de Deus, vai ver. Cê começa a bater o protetor, né? Ai! É disso que o povo gosta, Aladdin. Ah, meu amigo! Champion. Ó, Aladdin, sai daí, meu. Sai daí, cara. O jogo não é seu. A partida não é sua. Se retira, cara. Se retire. Cara, hoje sim, cara. A pedra no sapato de produtor está presente, cara. Ó, eu já não gostei disso aqui, cara. O goleiro tá com a mesma cor, cara, do uniforme do produtor. Se você tivesse no gol, ele tremeia pra mim. Ele tremeia, né, Leozão? Se eu tivesse no gol, ele treme pra mim. Ele treme, né? Produtor é o primeiro. Partiu! Produtor! Bateu e fez o dele. Um a zero quando o Tor abriu o placar. São três, cara. Três cobranças. Estando tudo igual, é alternadas. Primeira oportunidade de Leozão. O goleiro se movimenta. Bateu, Leozão! Bateu no meio, é gol! E agora é produtor. Segunda oportunidade. O goleirão já chegou aqui perto. Deu aquela encarada no produtor. Olho no lance. Produtor na perna direita! Que golaço! Eu tô bom, cara. Eu sou o campeão, cara. Que golaço! O cara não chega, tem que respeitar o campeão. Ali o goleirão não busca, meu amigo. Segunda oportunidade do Leozão. Ele. Leozão. Vamos, Leozão! Partiu, Leozão! Partiu, Leozão! Partiu, Leozão! Partiu, Leozão! Isolou! Isolou, Leozão! Isolou, Leozão! E o produtor já começa à frente, meus amigos! Se o produtor marcar, acabou! Se o produtor marcar, acabou o sonho do Leozão! Olho no lance! Produtor partiu Na perna direita bateu É gol Eliminado Eliminado O Manchester United Pela primeira vez Não passou da primeira fase Não é por nada não Levou o campeão Tenta não contra o mesmo Aqui nos pentes É Bolívia Bolívia De novo Mais um confronto O 5 vai começar Partiu É o primeiro Olho no lance A faixa partiu Para 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 Tremeu o cincão na base E agora é o Bolívia O Bolívia Ele jogou a bola para fora Para ver a passada dele Segurou O goleirão O goleirão O goleirão já chegou perto O goleirão já chegou perto O goleirão na frente ali Posicionou É isso Ai cara Quebrou a coluna Que cavadinho Isso é porque ele está nervoso E agora é o cincão Se o cincão errar mais um Vai complicando a vida dele Muita distância Partiu O cincão bateu No meio Sinceramente Era melhor não ter batido Se o Bolívia Eu fizer No campeonato Para fazer umas coisas dessas Horrível Horrível E o goleiro O goleiro mandou recado Segunda chance Se fizer está classificado Bateu Acabou Acabou O Chelsea passou Bem tranquilo O Chelsea passou Bem tranquilo O Chelsea passou Juventus Eliminada Agora é Griezmann E agora é Griezmann e o inscrito Como é que ele chama mesmo? Cara, qual é o nome do inscrito? Gabriel, cara Gabriel Gabriel e Gustavo Gabriel e Gustavo, cara Estamos aqui todos refugiados No mesmo guarda-chuva, cara Um só segura, cara Olha os lá Dá certo, 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 cara Não, você segura isso Olho no lance Meu Deus, cara Olha, afasta aí, cara Afasta aí, meu O que esse cara está fazendo aqui Afasta Afasta Olha pra ele que ele é o último, cara Você é o último, cara Quem começa a bater no senhor Não, inscrito É o inscrito É Pode posicionar ela lá Se o senhor quiser, cara Pode posicionar Vai posicionar a bola, Gabriel Eu tô achando que esse cara vai humilhar o Griezmann Eu acho que vai dar ele, cara O Griezmann não faça Partiu PSG Na perna direita Bateu Ai, cara O goleiro pulou e buscou E agora é Griezmann Olho no lance O Griezmann Meu Deus, Griezmann O Griezmann tem Ele não tem senso de direção Dislexia Ele tem o lexia forte Ele tem o lexia forte, cara É virtual, o que ele tem o lexia forte, cara Ainda pegou a bola muito Molho no lance O goleiro tá jogando, jogou pressão psicológica, jogou pressão psicológica, isso, perdeu, perdeu, partiu, pica, e o Leozão, o senhor tá eliminado, partiu, o Gabriel, e agora é Griezmann, equilibrado o confronto até aqui, ele errou duas, agora é Griezmann, equilibrado, até agora ninguém acertou nada, ninguém marcou, continuamos bem, partiu, Griezmann, Griezmann, olho no lance, bateu, bateu, meu amigo, não é a toa que ele chama ninja, não é a toa que o modelo é ninja, partiu, ninguém marcou, ninguém marcou, e agora é ele, terceira cobrança, partiu, Gabriel bateu, terceira cobrança dele, Griezmann, olho no lance, batida, Acabou! O Barcelona está classificado! PSG, eliminado! Agora, Alap Nicolato, galera, perdemos o replay devido a chuva, mas vamos ver aqui, Aladim, preparado, Aladim, agora, bateu, defendeu, goleiro! Opa, o goleiro provocou! Mandou o Aladim baixar a bola, mandou o Aladim baixar a bola, o Aladim no canal segue o jogo, não ganhou nada por enquanto, cara, não ganhou nada, e agora é Tomás, Tomás, agora, Tomás, bateu na trave! Na trave! Na trave! E agora, cara, Aladim, você é um ridículo, senhor Tomás, o senhor é um irresponsável, e agora, e o goleiro jogou pressão no Aladim, e ele não está nem conseguindo olhar na cara do goleiro, cara, não está nem conseguindo olhar, futebol raiz com chuva, Alap Nicolato, pra cobrança, partiu o Aladim, batem! Na bochecha! Mandou o goleirão calar a boca, hein? Mandou o goleirão calar a boca, meu Deus do céu, cara, agora o Tomás precisa fazer, porque se o Tomás não fazer, cara, o Aladim pode fechar na próxima rodada. Vamos ver como é que vai ficar esse placar. Agora! Toma! Ih! Nossa! Jogou pressão! Agora! Partiu! Batela é gol! E agora, Aladim, e agora, Aladim, e o goleiro olhou, hein? O goleiro encarou Aladim. Se você bater naquele canto lá, ele vai pegar! Ele vai pegar! É aqui, goleiro! Ai, 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 ai! Ai, ai! Meu Deus! Partiu! Batela é gol! E a pressão tá com o Tomás? A pressão tá com o Tomás? Nossa, ó! O Tomás já ficou nervoso, ele vai bater no mesmo canto que ele bate. Ele vai querer trocar agora, mas o pensamento dele vai falar assim, eu vou trocar ou não vou trocar aí? Ele vai jogar a bola pra fora. Vai fora ali no ângulo, o goleiro não busca Aladim. Vai jogar a bola pra fora! Agora! Partiu! Tomás! Agora! Bate! É gol! Caraca, meu! Que jogão, hein? Que jogão! Que jogão! E agora é alto! Ixi, goleiro, tem alguma coisa pra dizer, cara? Ai! Entregou a bola pro Aladim, cara! Ixi, cara! Olha lá, cara! Falou que vai bater no canto de confiança, cara? Nossa, cara! Ai! Jogou a pressão, cara! Jogou a pressão! É ganho, goleiro! O Aladim tá tremendo, cara! O Aladim tá tremendo porque sabe que se ele errar... E deu... Ai, meu Deus do céu! O que que é isso, cara? Partiu! Bateu! É gol! Ô, Tomás, o senhor tem o quê? Problema na visão, cara? É com tempo, tá? Você pode ver que ele tá torto, mano. Tomás? Pra cobrança? Tomás agora, partiu Tomás, bateu! Ai, 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 ai! Ui, 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 ui! Meu Deus do céu, cara! Tá sério o negócio! É o único jogo, cara! Que está indo para as alternadas! Tomás, ó, o cara não atrapalhou sua batida não, Tomás! Dá espaço pro cara! Respeito! Respeito com o Aladim, cara! Sabe porque ele vai errar o pente? Não precisa jogar essa pressão pra ele! Agora, Aladim! Vai bater! Partiu, bateu! Que isso, cara! Ai, 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 ai! Jogou pressão no Thomas! A pressão sai em você! Você tá com o gol de pente? A pressão batendo! Por isso, a pressão não é em você! Que você vai errar agora! Ai, meu Deus! É Champions League, cara! É Champions League, é Champions League! É o coração, cara! É o coração! Já não é mais técnica, cara! Já não é mais treinamento! Agora é o coração, cara! Cara, eu sinto que o Thomas vai errar! Partiu, Tomás! Agora bateu! Defendeu, goleiro! Hoje eu vou chegar na final e eu vou ganhar essa final de baixa de chuva! Partiu! Felipe Toys! A cobrança! Olha a paradinha do Felipe Toys! Bateu! Recuou pro goleiro! Recuou pro goleiro! E agora é ele mesmo, cara! China! Partiu! Primeira cobrança do China! Olho no lança! Na perna direita! Pegou o goleirão, bateu no meio! E agora é a segunda batida de Felipe Toys! É a segunda... Olha o Felipe Toys escolheu a bola dele! Posiciona calmamente Felipe Toys! Respira! Aqui, Felipe Toys! Aqui mesmo, cara! Bate forte pensando que é a cara do novo do carinho que você não gosta! Bate no ângulo lá, Felipe! Bate no ângulo lá, Felipe, tá? Partiu! Felipe Toys! Olho no lança! Nossa! Quase fez Felipe Toys aqui! Da marca, cara! Da marca! Partiu! China! Segunda cobrança! Olho no lança! Olho no lança! China! Partiu! Bateu! Meu Deus, cara! Chute de... Meu Deus, ô China! Pelo amor de Deus, cara! Felipe Toys! Felipe Toys! Felipe Toys! Dedão, Felipe Toys! Dedão no ângulo! Partiu! Olho no lança! Felipe Toys bateu! O goleiro pegou! O goleiro pegou! E agora é China, cara! Agora é China, terceira cobrança! Terceira cobrança! China! Olho no lança! Posicionou calmamente! Partiu! China! Olhou! Na perna direita! Bateu! E marcou, meu amigo! E agora, se o Felipe Toys errar, acabou! Felipe Toys, você não pode errar, Felipe Toys! Você não pode errar, Felipe Toys! Felipe Toys! Batida no ângulo, Felipe Toys! Lá no ângulo esquerdo lá, Felipe Toys! Não, você sempre bate! Partiu! Olho no lance! Olho no lance! Felipe Toys! Bateu! Oh! Na trave! China passa para a próxima fase! Não pode tremer! Aladim, o senhor está preparado, cara? O senhor está preparado? Ô, goleiro! Ô, goleiro! A bola está certa, cara! Olha lá, Aladim, cara! O goleiro vem aqui fazer mandinga para o senhor, cara! Aí, Aladim posicionou de novo, cara! Olho no lance! Aladim! Autorizado! Na perna direita! Bateu! Opa! Na bochecha da rede, o goleiro não pega! Na bochecha da rede, o goleiro não pega! E agora, é ele mesmo, cara! China! Aqui, ele que é o batedor, cara! O senhor não está vendo o batedor, cara? Partiu! China! Tremeu, Aladim! Tremeu! Tremeu! Opa! Partiu! Olho no lance! Bate fora! Vou bater aqui! China! Na perna direita bateu! Recuou a bola para o goleiro! Eu entrei na tua mente! Entrou mesmo, cara! Entrou mesmo, cara! Segunda oportunidade! Aladim, está fácil esse jogo, cara? Está fácil? Está fácil, eu vou jogar um jogo a mais? Está fácil, cara! De novo, né, Aladim? Sim, o cara já percebeu isso, cara! Parece que o produto faz isso, cara! Ele vai mandir, vai dificultar, cara! Pode dificultar, cara! Só a sua... Não atrapalhou essa vez, não, cara! Entendeu? Sai de perto aí, cara! Partiu! Olho no lance! Olho no lance! Aladim! A marca! Três passos! Aladim! Um, dois, três! Bateu! Para fora! Bateu! Para fora! E agora, se o China marcar, ele empata! China! O senhor precisa fazer, cara! China! China! Aqui, China! Aqui, China! China, olha aqui, China! Vem aqui! Bate no canto direito, China! Partiu! Olho no lance! China! Bateu! Meu Deus! Meu Deus, cara! É no canto, China! Está batendo no meio, pô! Agora é Aladim! Olho no lance! Não, está retinho, cara! Partiu! Está correto, cara! 1x0 para o Aladim! Se o Aladim fizer, acabou, meu amigo! Se o Aladim fizer, acabou! Partiu! Aladim! Olho no lance! Bateu! Acabou! O Manchester eliminou o Liverpool! E avança mais uma vez! Nossa, é campeão, irmão! E agora? E agora? É Borussia e Chelsea, meu amigo! Qual que é a gente faz? O que é a gente faz para nós pegar agora? Chelsea contra a Borussia, produtor contra a Bolívia, eles nunca se enfrentaram neste confronto. É a primeira vez que isto acontece! Partiu! Olho no lance! Produtor, a batida! Que... golaço! Que classe! Que técnica, produtor! Que técnica! Eu estou bom, cara! Eu estudei este goleiro, cara! Eu fiquei meia hora assistindo os pontos... O cara fica estudando goleiro! Entendeu? Eu vim aqui, você nem conheceu o goleiro! O goleiro estuda o batedor, cara! Por que é que o batedor não pode estudar o goleiro? Aí você levanta aí, viu? Não, não existe isso, cara! Eu fui convidado hoje! Eu bato 10, né? Sério, eu bato 10 perto nele e faço 8, cara! Valendo quanto? 80% do aproveitamento! Valendo quanto? Olha, cara, paga uma coca para você, cara! Pode pagar uma coca nele, cara! Partiu! Bolivão! Encara o goleiro! Bolívia! Na perna direita bateu! Ih! Bateu fraco! Ele tentou deslocar o goleiro! Ele tentou deslocar o goleiro e agora é produtor! Produtor com um gol à frente! Olho no lance, cara! Não pipoca, cara! O goleiro está crescendo ali dentro do gol! O goleiro está ficando maior! O goleiro está ficando maior! Partiu! Bateu o produtor aqui! Que golaço! Na bochecha! Me... Olha, cara! O produtor está batendo bem! Ele andou treinando! E agora é Bolivão! Se o Bolivão errar, acabou! O goleiro... Ô, goleiro! Para de fazer mandinga, goleiro! Não, não vai ser mandinga lá, o parque! Você é lá, ó! Partiu! Lá? Bolivão! Olho no lance! Bolívia! Partiu! Bolivão! Bateu! Que tapa! Se o produtor fizer, acabou o sonho! Acabou o sonho do Bolívia! Produtor! Produtor! Calma aí, cara! Calma aí! Tá sentindo a pressão, cara! Tá sentindo a pressão, cara! Tá sentindo a pressão! Não era porque eu parto pra final! Não era nesse instrumento aqui, não! Respeito o Grisman! Respeito o Grisman que eu acho que é eu e ele, cara! Partiu! Produtor! Olho no lance! Pra fora! Calma, cara! Tá empatado! O Bolívia expira aliviado! Você derraja aérea! Posso fazer um comentário? Pra que é transe? Pode fazer um comentário? Horrível! Tremeu! Tremeu! Calma, calma! Tremeu! Tremeu! Eu penso assim, cara! Tremeu demais! Quem treme, cara! Tremeu demais, cara! Eu vi isso aqui treme, entendeu? Tremeu demais! Produtor tremeu, cara! Partiu! Como é bom estar aí em mais uma final, cara! Bolivão! Como é bom, né? Rodo no lance! Marcou o dele! E agora azedou pro lado do produtor! Alternadas! Bateu! Errou! Eliminado! Produtor! Produtor! Não sente a parede! Oh! Quando o cara toma muita distância, cara, vai errar! Essa é a verdade, cara! Partiu! Produtor! O que é isso aí, cara? O que é isso aí, cara? Opa! Tá na final de novo! Se errar, acabou! Acabou! Partiu! Bolivão! Bateu! Acabou! E aí, você, vem! Acabou! Vem tranquilo, cara! Eu tô não sei se você vai pegar quantas bolas do Grisman a fazer, e aí? Calma aí, cara! Mas eu quero é você, cara! Eu quero é você! Não tremei, mano, cara! Não vai tremer, hein, cara! Não vai tremer, hein, cara! Não treme! Eu vou bater depois, eu não treme! Eita! Partiu! Aladinho, dois, três! Três passos do paraíso! Aladinho! A passada! Bateu! É gol! Ele bateu aonde o goleiro apontou! E agora? Posiciona a bola certo, cara! E é aqui, cara! Posiciona! Aqui, olhinho! Aqui, olhinho! Aqui, olhinho! Bate chorar, rapaz! Aí, ó! Aí, ó! Chorão! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Grisman! Não ganhou nenhum! Bate no canto! Com confiança! Ele não pega no canto! Partiu! Bateu! Bateu! Eita! Vai azedar pro lado do Aladinho! Vou falar pro senhor! Ele tá achando que vai ser... Mais um comentário! Mais um comentário! Ele tá achando que vai ser mamão com açúcar! Posso fazer um comentário? Tá tremendo! Ele tá tremendo! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Põe a mão aqui! Tá tremendo! Tá tremendo! Tá acelerado! Deixa eu ver! Tá acelerado! Tá acelerado! Tá acelerado! Tá acelerado! Aladinho! O batimento cardíaco tá alto! Partiu! Aladinho! Na perna direita! Bateu! Calma! O coração tá desesperado não, caralho! Marcos! E agora... É Grisman! Grisman! Olho no lance! Bate no canto dele! Partiu! Partiu! Grisman! Bateu! E marcou o dele! É! Tá achando que vai ser fácil? É pedreira, Aladinho! Partiu! É a terceira cobrança dele! Se errar! Se errar! E o Grisman fizer! Tá eliminado! Partiu! Aladinho! Marcou o dele! Eu vou errar, você tem que falar na minha mente! Marcou o dele! Eu vou buscar essa vinalcina! E agora é Grisman! Partiu! Grisman! Olho no lance! Você tá acertando! Se você trocar de canto, você vai errar! Ele vai pegar agora! Olha aqui! Ele vai pegar! Ele vai pegar! Partiu! Olho no lance! Grisman! Autorizado! Não faz isso! Eu falei, pô! O pai tá na final? O pai tá na final? Só fala isso! Eu só quero saber! Eu só quero saber! O Aladinho está na final da Champions League! O que a senhora é agora? Agora é a hora! Bom, Aladinho! Parabéns! Eu não quero que o senhor comece menino dentro do jogo não! O senhor conseguiu ser vice-campeão duas vezes, cara! Ô! Chegou! Pera aí! Não! Pera aí! Pera aí! Não! Segura aqui que eu vou tomar água pra narrar esse jogo, cara! Espera aí! Pera aí! Você quer bater primeiro? Quero começar a bater! Quer começar a bater, cara? Eu vou puxar a resposta! Tudo bem, cara! É assim mesmo! É assim que eu gosto! Ô! Eu posso falar uma coisa? É assim que eu gosto! Aladinho! Ô! Não, pera aí! Não! Olha aqui! Olha a diferença! Olha a diferença do campeão pro vice, cara! Olha lá, Aladinho! Não! Olha aqui! Olha aqui a mãozinha! Bota a mãozinha aqui! Olha lá! Como é que tá a geladinha? Vai aqui, moleque! Eu acho que eu tô de baixo! Olha! 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 Pode falar um negócio! Não! Pode falar um negócio! Não! Deixa eu... Deixa eu falar! Pera aí! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Você olha na fotinha de bolívia, cara! Aí você olha na estante de tropeço, só dá pp pro doutor, cara! E achar, velho! Isso aí foi do campeonato aí, né, cara! Mas a gente vai resolver isso aí também, cara! Ah, mas porra! O nosso time tem estoque! Voltou! O homem voltou! Ah, Aladinho! Olha, grita! A torcida, eu quero que a torcida grita! A torcida! Produtor! Ô, cara! Sério mesmo, cara! Produtor! Ô! Eu pago 10 in, cara! Pago 10 in, flexão! Que cochina nas costas! Ei! Ei! Eita! Partiu! Aladinho! Olho no lance e bateu! Marcou o dele! Vai ter embaçado! Vai ter que mandar aqui, porque eu achei que é nosso, cara! O produtor! E aí, produtor! A bola tá escapando! Vamos ver! Já vai ter um buraco, cara! Tá nervoso, tá nervoso aqui! Que cara, ó! O cara tá tão nervoso que ele não consegue vê-la, Adinho! Ó! Percego! Pai! Opa! Opa! Não, que tá tremendo até agora, não! Produtor! Produtor, não treme, cara! Não treme! Partiu! 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 O que é isso, cara? Que é isso, cara? Só porque o senhor não tá na final, cara? Partiu! Produtor! Olho no lance! Bateu! Marcou o dele! Galera, não confine nós! Marcou o dele! Calma, eu tô honro! E agora é Aladim! 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 Olho no lance! Aladim Na perna direita Um cara Pipocou Pipocou, partiu Aladim Que golaço Que golaço E agora Proditor O homem tá à frente O homem tá à frente O homem Tá à frente Se aqui tá dando certo Pra que eu vou bater lá, cara? Você vai bater lá, você tá falando assim pro goleiro Embaralamento dele, você vai bater lá Partiu Olha no lance Proditor Que golaço Que golaço Sabe por que, cara? Sobre mim não tem peso algum, cara Eu não tenho canal, eu já sou campeão Entendeu? Pra mim, tanto faz esse campeonato, cara Você acha que a responsabilidade é minha? Você acha que o cego do jogo tem a minha foto? Não tem, cara Tem a sua foto É sua obrigação fazer esse pênis Você não pode errar, cara Porque se você errar Se você errar Eu vou estupar Eu vou estupar Eu vou fazer você comer grama, cara Partiu Aladim Aladim Na perna direita Aladim Bateu Meu Deus Pode errar pra mim gritar Cadê a taça? Que batida Já pode, já pode, calma Eu vou comemorar aqui já Que batida E agora é produtor Opa Olho no lance Partiu Posiciona a bola com calma Produtor Tomou muita distância Partiu Produtor Bateu Isso 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 É campeão É campeão Aliás Pode ficar aí no chão Posiciona pra flexão Vem aqui Vem aqui Vai pagar a flexão Vai pagar a flexão Sobe aqui Sobe aqui nas costas dele Bora Bora Vai produtor Bora produtor Bora É 10 Descansa É 10 1 2 3 Vai Vamos lá 1 2 3 4 5 5 5 5 Tá tremendo 6 6 Paga 10 Pô Vamos Paga 10 7 7 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 13 14 14 15